Música 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 A sinceridade é coisa pura Fala a verdade que é uma que pula Toda a palavra emama na vida Independente de ser bem compreendida Negatividade não vai me contar Negatividade não vai me ferir Negatividade não vai me avalar Som Negatividade não vai me comprar, negatividade não vai me ver Negatividade nunca irá Para, 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 para Quando você vai, é de meu, não sou de seu... O nome não, não me guia asustas, e insisti no meu irmão Vou vigorar, renovar e fortalecer, prosperar Alguém está por sabedoria, demorar a estrada é nunca te honrar É igual, no sentido abstrato, no sentido geral É a energia sonora de alta frequência Seleza natural, todos os dois lhes avançam Mas a sapiência, nação é o salão Com o silêncio abstrato, o meu ar da terra É a Jahren sãoora, não conheço o tempo de verá